Numa forma de mostrar a literatura de uma forma diferente à população, a palestra Sim, eu empurro portas que dizem PUS, de Pedro Chagas Freitas, veio trazer ao público de Vila Flor uma outra forma de se levar a vida. Alface, no fundo, representa aquilo que nós temos de ter e de ser, portanto, a vida é melhor com alface. Nós ouvimos isto muitas vezes no outro sentido, mas aqui a ideia é mesmo essa, é conseguir encontrar dentro do que está à nossa disposição enquanto pessoas, conseguir encontrar as ferramentas e os caminhos certos para, primeiro, não nos levarmos tanto a sério e depois encontrarmos melhor aquela pessoa que nós somos. E nós sempre que escrevemos andamos sempre à procura disso, eu escrevo para tentar saber quem sou também e quando eu já souber, quando eu acreditar que já sei quem sou, já não vale a pena escrever. Eu fico sempre feliz quando há muitas pessoas que se reveem, no fundo, no que eu escrevo, neste caso, porque suponho que a maioria das pessoas não tinha visto a palestra, portanto, veio pelo que eu escrevo, pelas ideias que eu transmito por escrito, e poder levar essas ideias para outro formato, para um formato falado, para um formato de palco, é um desafio tremendo, portanto, eu quis desafiar-me a isso, eu podia estar tranquilo em casa a escrever e não me chateava, mas eu quis mesmo desafiar-me a isso, quis perceber como é que eu conseguiria, com esta narrativa de palco, chegar ao outro lado. Se eu conseguia chegar aos meus leitores, se ia buscar pessoas que não eram meus leitores e que nesta vertente de palco até se sentem presentes, e o contrário também, há de haver pessoas que sequer gostam dos livros e não gostam das palestras, mas o que me interessa é precisamente, lá está, ter um bocadinho de coragem de dar este passo e de me arriscar, porque pode sempre correr mal, quando nós estamos antes de entrar em palco, temos sempre isso, e se correr mal, eu gosto de pensar e se correr bem, pronto, é sempre a minha esperança, e quanto mais pessoas estão, para mim é mais fácil, portanto, há um bocadinho aquela coisa, mais pessoas, temos medo, não, quanto mais pessoas, mais eu me sinto motivado e para mim é mais fácil. Esta foi uma oportunidade para os vilaflorenços conhecerem um pouco mais sobre este autor e levar a que tenham alguma curiosidade pelas obras já publicadas. Acho que é importantíssimo a forma como ele se expõe, os assuntos, porque são assuntos do dia-a-dia, são coisas que estão cá dentro e, de certa forma, ficam expostas de uma forma tão simples que é fácil de aceitar e, se calhar, implementar. Uma forma de traduzir, por assim dizer, a literatura em linguagem corrente que todos compreendemos e que fica fácil. Dá vontade, se calhar, de ler o livro e de aprender um pouco mais sobre o homem, o escritor, o pensamento que ele nos quer trazer e os ensinamentos que nos quer, de certa forma, explicitar. Este tipo de iniciativas é uma forma de levar a literatura portuguesa a mais pessoas e, por isso, continuará a ser uma aposta na agenda cultural do município de Vila Flora.